Música E aí, família! Hoje a gente vai estar com Deus! Feliz Natal! Feliz Natal! Deus nos abençoe! Tá de compego, de compego De compego, de compego Vai! Vem lá na bolsinha, na cabeça Agora pega no joelho Quem tá feliz, vamos assumir! Vamos assumir, vamos lá! Um, dois, uma! Feliz Natal! Feliz Natal!